Olá, turminha do Jardim 1, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula do líder de hoje. Quem lembra, primeiramente, quem lembra da aula do líder da semana passada? O que foi conversar, o que foi dito, o que vocês aprenderam? Vocês lembram que a Tia Bruna conversou com vocês a respeito de conta bancária? Quem lembra? Agora, vocês lembram que a Tia Bruna explicou que a conta bancária emocional é como se fosse um banco? Quem de vocês já foram no banco? Vocês conhecem o que é um banco, o que nós fazemos lá no banco? Normalmente, a gente vai lá depositar o dinheiro, a gente faz depósito lá, para sempre na nossa conta ter o dinheiro, para que um dia a gente possa voltar no banco e retirar esse dinheiro que foi colocado lá, que foi depositado lá, né? E com a conta bancária emocional, é mais ou menos assim também, é muito parecido. Lembra que a Tia Bruna conversou com vocês, que nós temos que fazer alguns depósitos nessa conta bancária emocional? Claro, quais são esses depósitos, assim? O que vocês lembram, né, sobre isso? Olha só, são algumas atitudes, alguns sentimentos, né, que nós temos que ter com o nosso próximo, com o nosso coleguinha, com os nossos familiares também, né, com as pessoas que convivem com a gente. Então, nós temos que ter umas atitudes legais, né? Quais são as atitudes que nós podemos falar que, né, de chamar de conta bancária emocional, de depósito, né? Vamos supor, quando nós estamos na escolinha, por exemplo, né, na escolinha, nós temos nossos coleguinhas, nós não estamos sozinhos na escolinha, né? Então, assim, ó, quando nós vamos brincar, nós temos o quê? Que dividir os brinquedos com todos, né? Isso você está depositando com uma gentileza, né, na conta bancária do seu amigo, sabe? Não excluir nenhum amiguinho, sempre está convidando, o amiguinho está sozinho brincando lá, convide ele para vir brincar com você, né? Você está depositando um sentimento bom, né? Na conta bancária dele, ele vai ficar feliz, porque ele ia brincar sozinho, né? É triste a gente brincar sozinho. Então, aí, você convidando ele a se juntar com você e seus amigos para brincar, e isso você já está depositando um sentimento bom, uma atitude boa na conta bancária emocional desse amiguinho. Isso é muito bom, né? Isso é pensar pra minha ganha. Que nem compreender um amiguinho, falar, ouvir antes de falar, que nem às vezes a gente quer, todo mundo quer falar ao mesmo tempo, né? É comum isso acontecer na nossa salinha de aula. O que nós temos que fazer? Primeiro, ouvir. Todo mundo vai ter oportunidade de falar. Porque nós ouvindo, a gente não ouve o amigo da gente falar, a gente deposita também na conta bancária dele. Poxa, você deixou ele falar primeiro, e depois você espera, e depois vem a sua vez, né? Isso é compreender para ser compreendido. Isso também é um depósito na conta bancária emocional, né? O que é mais? Ser proativo, né? Ajudar as pessoas. Vamos supor, quando vocês veem assim, a gente passa e vê um lixinho no chão, de repente a gente vê uma coisinha jogada no chão. Ah, já bate, mas tem o pessoal da escola, que cura da nossa escola, que limpa a nossa escolinha. Tem essas pessoas que nos ajudam. Mas por que não, se a gente está vendo, mesmo que não seja você que tenha jogado esse lixo no chão, né? Que não é legal essa atitude, mas mesmo que você não tenha jogado, se você ver, você pegar e colocar na lixeira esse lixo, você está depositando algo muito bom, uma atitude boa na conta bancária emocional. Tanto do nosso meio ambiente, da nossa escola, do ambiente em que vocês estão, né? Vocês estão limpando esse ambiente, não estão deixando a sujeira ficar ali. Tanto quando nós estamos na escolinha ajudando as tias, as tias da limpeza, né? Mesmo que sejam elas as responsáveis pela limpeza, nós podemos também deixar nosso ambiente limpo, organizado. Nós temos que fazer a nossa parte. Então, quando nós falamos em conta bancária emocional, são essas atitudes, né? São sentimentos que são depositados para o nosso próximo. Porque quando a gente planta uma sementinha, quando a gente deposita algo, nós fazemos o quê? Quando a gente planta, a gente colhe, né? Quando a gente deposita na nossa conta bancária emocional, nós recebemos em troca também. Isso é pensar ganha-ganha. Eu vou chamar aqui agora para a gente poder conversar mais um pouquinho sobre isso, que é muito interessante, pessoal, e muito importante, a tia Amanda. Tia Amanda! Oi! Estou indo, tia Patti. Tia Patti, por favor. Oi, tia. Tudo bem? Eu estou bem, e você? Estou bem também, graças a Deus. Eu estava falando aqui, tia Amanda, com a turminha do Jardim 1, sobre a conta bancária emocional. É muito importante a conta bancária, né, pessoal? O que será? Vocês aprenderam? Vocês entenderam o que significa? Eu já entendi, tia Patti, que é tudo que a gente recebe, a gente dá. E tudo que a gente consegue guardar no nosso coração de bom, a gente consegue passar para o nosso coleguinha, para a nossa família. Isso é um depósito, né, tia? Exatamente, ali, ó, porque a gente abaixa para o músico. Se eu, se eu trato bem o meu amiguinho na sala, peço emprestado alguma coisa e devolvo, isso é bom. Se o amiguinho perdeu alguma coisa, eu vou ser proativa e posso ajudá-lo a procurar. Olha que depósito legal, assim, eu acho que o coleguinha vai ficar feliz, não é? Muito, porque eu estou ajudando ele a achar aquela coisa que ele perdeu. E aí tem mais o quê? Divide lanchinho. Divide lanchinho. Olha, o lanchinho, cada um traz o seu lanche, né? Mesmo a gente seguindo o cardápio, cada um é diferente. Às vezes um bolinho é de um jeito, outro bolinho é de outro. Então, quando o seu amigo quer um pedacinho do seu lanchinho e você divide, ele vai ficar tão feliz, né, com esse depósito na conta bancária emocional dele, que ele vai depositar na sua conta também. Ele também vai oferecer o lanchinho dele, vocês vão poder provar o lanchinho, dividir um do outro. Olha que legal, pessoal. Não tem problemas, né, a criança comeu, não, né, a gente não tem, não pode comer qualquer alimento, mas, assim, a criança é muito gostosa. A gente pode, se ela quer aquele experimentar, aquele lanchinho, né, por que não dividir, né, tia Cártia? Exatamente. Quando uma amiguinha ou um amiguinho chega na escolinha também, assim, tudo arrumado, né, o que a gente pode fazer? Elogiá-lo. Que eu, tia Amanda, quando eu vou no salão ou estou na minha casa lá, fazendo escova no meu cabelo e eu chego na minha salinha já, ó, você acredita, tia Amanda, que os meus alunos me elogiam? Eu tenho certeza. Quando eu faço a um, ele me enrogeando um piso. Eu tenho certeza. Porque os meus alunos me elogiam e eu fico tão feliz quando eu ganho o elogio do meu amiguinho, tia Pátia, você está linda, tia Pátia, você está feliz hoje, a gente estava com saudades. Nossa, o coração é enche de alegria. A gente fica muito feliz com isso. E é um depósito, assim como eu também, o que a tia Pátia disse, eu fico muito feliz e meu coração é enche de alegria. Quando eu chego aqui e algum aluninho meu fala, tia, como você está linda hoje, nossa, meu coração transborda de tanta alegria. O depósito que ele fez no meu coração, para mim, para a minha vida foi muito importante. É, que nem assim, a tia Amanda, tia Amanda, ela desenha melhor que a tia Pátia, né? Então, o que acontece? Às vezes, a tia Pátia tem dificuldade de desenhar, às vezes, alguém de vocês também tem uma dificuldade maior. Às vezes, uma criança desenha, o desenho, às vezes, né, assim, melhor do que o outro. Só que, aí, às vezes, eu fico triste, o que a tia Amanda faz? A tia Amanda fala, tia Pátia, não se preocupe, olha, faz assim. Está lindo o seu. É de seu, gente. Olha que elogio. Às tia Pátia ficava triste, que, nossa, estou tão triste, meu desenho não ficou, irmão, meu desenho está meio assim. A tia Amanda vem e fala, olha, tia Pátia, cada um desenha do seu jeito, né? Se você quiser, eu te ajudo. A tia Amanda não chega aqui e fala assim, tia Pátia, seu desenho está feio. A tia Amanda nunca fez isso com a tia Pátia. Pelo contrário, ela sempre fala, tia Pátia, vamos melhorar, olha, a gente pode fazer o cabelinho assim. E eu fico tão feliz com o elogio dela. Ela está depositando na minha conta emocional, na minha conta bancária adicional. E quando ela faz isso, eu fico tão feliz. Eu divido meu lanchinho com ela. Aí eu vou lá e deposito na terra também. Então, o que é que a gente dá para o abrigo, para o nosso próximo, nós recebemos. Nós plantamos, nós colhemos aquilo que plantamos. Sim, isso, é ser o líder. E torna o nosso coração feliz. Tudo que nós recebemos de bom, esses depósitos que nós falamos, torna o nosso coração mais feliz. Exatamente. E sabe, tia Amanda, aqui na escolinha, cada um tem sua função. Sim. Nós somos professoras. E assim, eu tenho uma pessoa que eu admiro muito, sabe? Eu gosto muito dessa pessoa. Essa pessoa nos ajuda muito. Além da tia Amanda, que é minha companheira de trabalho. Mas, essa pessoa, ela deixa a sala toda organizada. Ela só tem lanchinho para a gente. Eu acho que sim. Agora que nós estamos gravando o vídeo, ela faz um cafezinho para a gente. Faz um cafezinho para o bolo, sabe? E essa pessoa sempre está nos ajudando, sempre está sendo proativa. Sempre está pensando ganha-ganha. Sim. E eu queria muito, porque daí eu ia falar para você. Que tal se nós fizéssemos um desenho para ela, um cartão? Eu acho muito bom. Ela vai amar. Tenho certeza. Porque nós não podemos ficar na conta do teu emocional dela. Vamos fazer um depósito para ela. E eu já sei quem é essa pessoa, Tati. Vamos fazer um desenho, então? Vamos fazer? Vamos. Vamos lá, então. Olha, eu tenho umas folhas de branco aqui. Sim. Que eu farei um envelope. Eu vou ensinar para eles. Vamos fazer envelope? Vamos fazer? Você me ensina também? Me ensino. Vamos lá, Tati. Vamos lá, Tati. Então, com a folha assim, em branco, nós vamos dobrar mais ou menos ao meio. Isso. Mais ou menos. Faz assim, ó. Ó. Aí. Olha lá o cantinho que ficou. Agora a parte de cima aqui que sobrou, dá uma dobradinha. Vamos fazer duas orelhinhas. Orelhinhas. Se vocês tiverem cola por perto aí, no caso aqui eu tenho. Duas orelhinhas. Vamos fechar aqui. Ó. Só para a orelhinha ficar, ó, fechadinha. A tia Bruna ensinou também outro tipo de envelope. Ai, você não queria. Essa é a sua casa. Não, não. Sim, tia. Pode passar. No outro dia, a tia Bruna ensinou também. Também pode ser daquela forma, o jeito que vocês conseguirem. Sim, tia Bruna, que pode utilizar também se vocês não tiverem a folha branca. Uma folha de revista de jornal. Sim. Qualquer papel que vocês tiverem aí. E também, se tiver ainda muito mais espaço, o envelope pronto. Ótimo. Melhor. Se o momento é um envelope pronto, tá ótimo. Então, está pronto o meu envelope. Eita, faltou um ladinho aqui para fechar para... Dobrou no meio. Para escapar. Fez as orelhinhas. Dobrou e no meio. Ótimo, foi o envelope mesmo. Foi o envelope. Igual aquele de carta que a mamãe recebe. Olha lá. Agora nós podemos fazer um desenho. Ou uma cartinha. Ou um recadinho para a rede especial, né? Aqui da escola. Sim. Nós vamos fazer para uma pessoa especial aqui da nossa escola. Sim. Se estivéssemos todos juntos, vocês também fariam para algum funcionário da escola. Alguém que vocês acham importante. Assim como nós vamos fazer. Como não, vocês não estão aqui. Vocês já fizeram a cartinha para o amigo que nós já pedimos. E colocaram no caderninho de liderança. Essa daqui vai ser diferente. Você vai escolher alguém, né? Pode ser alguém da sua casa. Ou algum parente. Ou alguma pessoa especial da sua família. Ou até mesmo de fora, né? De fora. Para quem vocês fizerem. Para quem vocês acharem que é importante. Porque assim, pessoal. É muito legal a Chico e o que as pessoas fazem para nós. Que nem a mamãe. A mamãe e o papai são figuras importantes para vocês. Fazem tudo, né? Para vocês. Fazer comidinha. Trabalha, às vezes, o dia todo. E chega e depois dá atenção para vocês. A filha vocês na liçãozinha. Então, olha só. A mamãe é uma pessoa importante. O papai é uma pessoa importante. Às vezes, vocês querem fazer para o irmãozinho, para o irmãozinha. Para quem vocês quiserem. O importante é reconhecer a importância dessa pessoa. É fazer o desenho. É depositar na ponta da cara dessa pessoa. Né? Vamos fazer o desenho. Pode ser colorido ou não? Pode ser. Pode ser. Eu vou pegar essa daqui. Ah, tinha que pegar amarelo. Então, vou pegar uma amarela, Chico. Vou dobrar o meio. Porque depois é para utilizar a outra parte, tá, pessoal? Eu vou fazer um desenho bem bonito. Olha, eu acho que vou fazer uma flor para ela. Ela merece uma pessoa muito proativa. e muito caprichosa em tudo o que ela faz. Vou precisar para fazer um coração, tá? Fazer um coração. Olha o coração da tia Tana. A tia era mudar de plano, porque ficou muito escuro. Então, a tia nem vai ver o desenho. Então, eu vou fazer... Aí, eu vou escrever aqui, obrigada por tudo. Eu vou agradecer a essa pessoa. Hoje, eu vou ter gratidão por essa pessoa. Aí, se vocês quiserem escrever também no cartãozinho de vocês, podem escrever. Só que aí, vocês pedem ajuda para a mamãe, né? Com as letrinhas. Alguns de vocês já sabem, né? Fazer as letras. Então, eu vou escrever aqui, ó. Obrigada. Obrigada por tudo. Aí, eu vou fazer o coração. E uma florzinha também, tá? Tia, me parece pro vermelho? Claro. Me parece pro vermelho. Também vou fazer coleções pra ela. Impresso roxo? Pode pegar, tia. Vou fazer uma florzinha. Olha só. Ficou bem simples da tia Pathy, né? Tia Pathy não... O desenho do tia Pathy não é aquela coisa. Mas é de coração. O importante é a intenção que a tia Pathy tá fazendo, né? A tia Pathy tá agradecendo. Tô fazendo um desenho de todo o coração. Olha só. Fiz um coração e coloquei obrigada, ó. Obrigada por tudo. Ai, que lindo, tia. Eu vou colocar ele dentro do meu, ó. Certo. A tia, a tia Amanda escreveu. Você é especial. Fiz uma flor e corações. Vou dobrá-lo, dobrar o desenho também. E vou colocar no meu telopinho. Depositei, então, no meu envelope, na conta bancada. Agora a gente vai entregar, né? Pra essa pessoa. E agradecer por ela, né? Ser líder com a gente. Por ela, por tudo que ela faz. Por tudo que ela é. Tudo que significa. Eu vou colocar aqui, porque quando é uma cartinha, envelope, a gente coloca pra quem vai. Pra quem está sendo necessário. Então, aqui eu vou colocar o nome da pessoa, tá? Vamos lá, então. Para. Eu vou fazer pra tia Ivete aqui da escola. Então, vou escrever aqui para a tia Ivete. Você sabe que eu também pensei nela, né? Sério? Sério, que é muito especial. Tá? Olha, ela vai ganhar dois desenhos. Olha, então, eu coloquei o nome aqui dela para a tia Ivete. Tem outras pessoas. Todo mundo aqui é especial. Só que, né? Pelo fato da pandemia. Então, assim, a gente está um pouco funcionando aqui. Estamos aqui, né? Mas, lá em Mojibirim tem a tia Cícero, aqui também tem outras tias também. A gente fez isso e ajudou bastante a gente. Então, como hoje a tia Ivete está aqui e eu também acho ela muito importante e especial, ela para a tia Ivete. Nós vamos lá entregar pra ela agora. Vamos lá. Vamos ver como vai ser a reação dela. Será que eu quero ficar feliz com o depósito que estamos fazendo na conta bancária emocional dela? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, essa aqui é a nossa querida tia Ivete, que a tia Pathy e a tia Amanda havia falado pra vocês. A tia Ivete, que nos ajuda na escola. Que é muito importante aqui na escolinha pra gente, que desenvolve uma função importante. e ainda por cima com muito carinho, muito amor, muito respeito. Ivete, nós fizemos pra você um cartão de todo o nosso coração pra falar o quanto você é especial pra nós e o quanto você é importante. Nós vamos depositar esse cartão na sua conta bancária emocional, com muito sentimento e com muito amor. Ai, obrigada. Vamos lá, pessoal. Eu também vou entregar pra tia e ela vai ficar com o coração feliz, porque nós estamos fazendo um depósito no coração dela, né? Além de reconhecer, né, a importância que ela tem... Obrigada, viu, gente? Ah, lá. Eu tô vendo, ela tá muito feliz. Não podemos abraçar, porque, né, todo mundo já sabe, por causa da pandemia. Mas a vontade era abraçar, beijar e dar uma perda. Mas sinta-se abraçada. Obrigada, eu agradeço. Viu, pessoal? Ai, gente, a Pathy, ela gostou. Vamos! Boa! Boa! Boa!